No Haiti, um terremoto deixou pelo menos 3 mortos e mais de 20 feridos. Vamos acompanhar os detalhes com a Maluba Karim. O terremoto de magnitude 4.9 ocorreu em uma área a cerca de 300 quilômetros da capital do Haiti, Porto Príncipe. O tremor atingiu o país poucos dias depois de inundações deixarem mais de 40 mortos. 11 pessoas continuam desaparecidas. As tempestades também inundaram milhares de casas. Moradores ajudaram a lavar a água das salas de espera e de pátios de um hospital. Agências entregaram alimentos às pessoas que precisaram deixar as casas. Os fenômenos naturais aconteceram no momento em que o Haiti enfrenta o aumento da violência de gangues. As chuvas e o terremoto também coincidiram com o início da temporada de furacões no Oceano Atlântico, que vai até novembro.